Boa tarde, eu sou Joaquim Ampoca, sou professor assistente aqui no estado de Eduardo Modlano, departamento de sociologia. Tenho estado a lecionar aqui já desde 2006 a disciplina de sociologia das sociedades africanas e a sociologia do ambiente. Em matéria de pesquisa, eu lido mais com questões ambientais, com áreas da terceira idade, a questão da violência, é muito com enfoque a questão dos direitos da criança e direitos da mulher. E agora tenho estado a fazer uma pesquisa no âmbito do meu doutoramento, que é uma pesquisa ligada a casamentos e maternidade precoce. Moçambique é um daqueles países com algum índice assim maior, com a taxa de cerca de 48% de casamentos prematuros daquelas adolescentes que se casaram e tiveram o primeiro filho antes dos 18 anos. e é por isso que eu tenho estado aqui a pesquisar ao nível da província da Zambésia, que é no centro de Moçambique e venho fazendo isso já desde 2016 no âmbito da minha pesquisa de doutoramento.